A expectativa é que vai ser bom pra caraca, pô! A expectativa não, vai ser! Vamo lá, galera! Negra cor é demais! É com Sandra de Sá! E MC Sabon tá bom demais! O Black School é aquele que desce redondo! Eu tenho certeza que as pessoas vão me surpreender, então eu tenho que tentar surpreender as pessoas também! Eu amo o Camarone e o Sol! É tudo sensacional, agora! Nós fazemos muitas partidas de bairro, e nada a escala de sanidade. É isso, Salvador! Se tem Skol na roda aqui em Salvador, tá redondo, tá gostoso, vem que tá calor! Skol gelada faz o coração tremer, abro uma, abro duas, tô de olho em você! Ei! Lelelelelelelelelelelê quero mais Skol e também quero você! Lelelelelelelelelele quero mais Skol e também quero você! Skol é demais! É esse Redondo! Não tem melhor lugar em Salvador! Skol! Tá em Salvador? Tá na roda? Tá redondo! Se beber, não dirija!